Só o coeficiente, a letra não, só o coeficiente, só o coeficiente, x é x, x é igual, x é igual, a menos um x sobre dois, o coeficiente angular, é, o seu continho dessa reta, então, vamos dizer que essa reta aqui, seria a reta S, essa aqui é a reta S, essa aqui é a reta S, e essa aqui é a reta S, agora foi m de r, m de r, é igual a menos 4 sobre a, m de r, m de r, é igual a menos 1 sobre 2, fazer as retas serem perpendiculares, então é m de r, é igual, m de r, é igual a menos, menos 1 sobre m de s, 1 sobre m de s, essa é a definição, essa reta tem que ser o inverso simétrico da reta F, mas o teu m de r, é menos 4 sobre a, menos 4 sobre a, isso, o sinal de volta, aí, aperte aqui, menos 1, menos 1, som, qual é o m que é? menos 1 sobre 2, que é o denominador, menos 1 sobre 2, suponho aqui embaixo, então, a divisão de expressões, a divisão de expressões, não, não, faz por parte, repete aqui, menos 4 sobre a, 4, não, não, Sobre A, tia. Igual. Assim mesmo, a mesma vez o sinal. Negativo por negativo, uma divisão é positiva. Então vai ficar 1 sobre 1,5. 1 vai ficar de 1. Sobre 1,5. O primeiro foi o sinal de programação. Repete menos 4 sobre A. Fazer por fácil. Menos 4 sobre A. Igual. Agora tem uma divisão de questões. Numerador de 1. Seria 1 sobre 1. 1 sobre 1. 1 sobre 1. Veja. O inverso do denominador. 2 sobre 1. Repete menos 4 sobre A. Não. Tem que fazer detalhamento. Tem que fazer detalhamento. Pode estar multiplicando. Vai ficar por igual. Aqui é uma modificação de questões. 1 vezes 2. Não, não, não. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1. Agora vai ficar de investido. 2 vezes 1,2. 2 vezes 1. 2 vezes 1,2. Foi um acerto Foi um acerto A gente ficava invertido Tinha um cavalo, mas esse mínimo Pode ter que ser um mato Menos quatro vezes um Menos quatro Menos quatro E dois igual Dois vezes a Agora fica o valor de a A igual A igual Esses dois Menos quatro Sobre dois A igual Menos quatro Dois Menos dois Tem que ser Tem que ser bom Tem que ser bom Tô copiando É 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